Estou muito feliz em estar aqui hoje. Desde que assumi a organização da SECOM no Campo de Tijuca, a cada ano foi um grande desafio. E nesse ano não poderia ser diferente. Em menos de um mês, nós conseguimos transformar um evento que acontecia presencialmente há quase 16 anos no Campo de Tijuca no maior evento virtual na área da comunicação da UVA. Este evento foi totalmente organizado pelos alunos da disciplina de tópicos especiais em eventos com o apoio dos professores dos cursos de jornalismo e de publicidade. Foram inúmeros encontros virtuais. Os alunos foram divididos em times. E hoje, o grande projeto se consolida, com a participação de profissionais premiados e altamente qualificados. Um beijo no coração de vocês em um excelente evento. Olá! Sejam todos bem-vindos à SECOM Conecta. Mas, Ediana, o que é a SECOM Conecta? A SECOM Conecta é a semana de comunicação, a tradicional semana de comunicação da Universidade Veiga de Almeida que se materializa agora por meio dos canais digitais. Quero agradecer aos ilustres convidados que tiraram um tempo de suas agendas, de estar com suas famílias, de estar desenvolvendo algum trabalho novo e de estar consigo mesmo para estar aqui conosco compartilhando de suas experiências, de suas histórias. Quero agradecer à professora Ana Cristina Rosado e à disciplina Tópicos Especiais em Eventos e aos alunos que participam dessa disciplina pela realização de todo esse projeto que mobilizou muita gente. Agradecer aos apoiadores que estão nos ajudando também a realizar essa semana de comunicação virtual. Agradecer aos nossos laboratórios, agradecer à Agência Criativa, à Criativa Imagem Web, ao Media Lab, ao NUP e ao Lab Pro. Agradecer à TV Uva, à Rádio Uva, à Agência Uva de Notícias, o NEG, o AGCOM e o ENIFOT. Agradecer a todos os professores que sempre nos apoiam, todos os nossos alunos que estão aqui hoje, todos os convidados, enfim, sejam todos bem-vindos. Foi tudo isso feito com muito carinho para você, tá bom? A gente se vê em breve, pessoalmente, no segundo semestre, com uma agenda riquíssima de eventos e conteúdos para vocês todos. Abraços! Olá a todos, sejam bem-vindos à SECOM 2020. Estou aqui para oferecer a vocês as boas-vindas em nome do curso de jornalismo e de nossos professores. Pela primeira vez, depois de muitos anos, a SECOM não vai ser realizada em nosso auditório presencialmente. Por conta da pandemia e do isolamento social, resolvemos fazer a SECOM virtualmente. Isso para não romper uma tradição de oferecermos a vocês todos os semestres, o início de cada semestre, uma semana de comunicação. Eu queria, antes de tudo, agradecer à professora Ana Cristina Rosado e a todos os seus alunos que fizeram brilhantemente, prepararam brilhantemente esse evento que vocês vão ter a partir de agora. É isso, um bom evento para vocês. Fiquem em casa. Olá, eu sou Bia Balena, reitora da Veiga. Nesse momento tão especial, tão diferente que nós estamos vivendo, eu me dirijo a vocês com muita alegria e também muito agradecida pelo convite de fazer a abertura desse SECOM, um SECOM totalmente inusitado, que a gente jamais imaginou que pudesse ser possível. Na verdade, o que a gente está vivendo é algo realmente não pensado. E estranho, porque nós, desde o início do semestre, imaginamos trabalhar com a Agenda do Milênio, que na verdade vem a ser o assunto desse SECOM, a Agenda 2030, e nós pensamos justamente em um mundo mais focado na paz, no meio ambiente, na sustentabilidade, na pobreza, na redução das desigualdades. E qual não foi a nossa surpresa que, de repente, a gente teve que obrigatoriamente parar para pensar isso? Então, nesse momento que vocês estão se preparando para fazer uma jornada bem importante, como é o SECOM, eu convido vocês a fazer essa reflexão, agora, mais do que nunca necessária. Eu desejo que vocês tenham uma ótima sessão de eventos, de palestras, de encontros. Agradeço muito a vocês, estudantes, aos nossos professores, que tornaram tudo isso possível. E, principalmente, eu vejo que existe aprendizado em todos os momentos da vida. Esse é um aprendizado muito especial. E eu estou muito contente de poder compartilhar esse momento e esse evento com vocês. Aproveitem bastante. A UVA somos todos nós. E nós estamos longe, porém juntos. A SECOM Conecta apoia o evento Voz das Comunidades. A sua ajuda pode salvar vidas. Mais informações pelas redes sociais do evento ou pelo e-mail contato. Eu sou jornalista, formada pela UFRJ. Eu já trabalhei nas redações do Globo, JB, o jornal O Dia, do Globo Ciência. Atualmente, eu colaboro para o jornal Valor Econômico. E tenho uma especialização em neurociências. E tenho um mestrado em difusão, gestão e educação em ciências. E eu fui convidada pela professora Ana e pelo professor Bitt para fazer essa apresentação para vocês de jornalismo científico. E aí eu pensei, falar sobre comunicação por quem faz comunicação é legal. Mas falar de comunicação científica para quem está no centro da notícia e com essa pessoa dando as dicas dela ou o parecer dela sobre o que ela acha da cobertura da mídia em termos de ciência pode ser mais legal ainda. Por isso, tive a ideia de convidar um amigo cientista da novíssima geração, mas super competente. O currículo látis dele é super bacana. E aí eu vou apresentar para vocês o Marcos Vinícius, que ele vai dar o alô aqui para vocês e vai começar essa palestra. E depois a gente vai fazer um bate-papo aqui, bem informal. E vocês podem mandar perguntas e a gente vai vendo se a gente responde ao longo da palestra ou no final. Mas, enfim, a ideia é que a gente fazia um bate-papo sobre ciência, jornalismo e fake news em tempos de pandemia. Tá bom? Espero que vocês gostem. Marcos, é com você. Olá, Suzana. Boa noite a todos que estão me assistindo. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite da Suzana, da professora Ana, de toda a comissão organizadora, dos alunos, e parabenizar essa semana da comunicação, que está com um cronograma maravilhoso. E a gente poder dar início ao jornalismo científico em tempos de fake news. Eu sou biólogo de formação pela Unirio. Eu fiz mestrado na Unirio também, em Biologia Molecular e Celular. Eu me formei recentemente e já ia dar início ao doutorado. Só que com todo esse caos do coronavírus, não pude começar ainda. Então, quero agradecer. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, vamos dar início a esse bate-papo. Primeiramente, gente, antes da gente entrar na parte científica da coisa, a gente tem que entender o que é uma fake news e quais são os tipos de fake news. Está todo mundo familiarizado com fake news, desde as eleições do Trump, junto com o coronavírus agora, e a gente tem que entender como é que se dá essa fake news. Fake news não é só aquela reportagem, a Suzana vai falar mais à frente, ela tem muito mais propriedade para falar do que eu. Não é só uma reportagem que vai ter alguma coisa enganosa, que vai ter alguma coisa fora de contexto. Ela pode ser, além de uma reportagem, pode ser um meme, pode ser um áudio que é forjado, pode ser uma foto fora do contexto, pode ser aquela corrente do WhatsApp que a gente recebe no domingo lá da família. Então, quais são os tipos de fake news? O primeiro que eu trouxe para vocês é uma sátira ou paródia que não quer necessariamente causar o mal, mas pode enganar o leitor. Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu na minha família de fake news, de uma tia minha enganada por uma sátira, mas daqui a pouco a gente chega lá. Pode ser uma falsa conexão quando a chamada da notícia não condiz com o conteúdo apresentado. O conteúdo pode ser enganoso, quando temos o uso mentiroso de uma informação para difamar outro conteúdo, ou uma pessoa, ou até mesmo uma instituição. Um falso contexto, quando o conteúdo é verdadeiro, mas é compartilhado com um contexto falso. Isso está acontecendo muito com a pandemia agora do coronavírus. Um conteúdo impostor, quando usa-se o nome de uma pessoa ou marca, mas com afirmações irreais. O conteúdo pode ser manipulado, quando o conteúdo verdadeiro é manipulado para enganar o público, ou ele pode ser 100% fabricado. Então, contando o relato que aconteceu da minha família, em 2018, uma tia ligou para mim desesperada, falou Marcos, olha, eu acho que a população LGBTQI agora passou dos limites. O que está acontecendo? Eu recebi agora que vão começar a fabricar notas de 50 reais com a estampa da drag Pabllo Vittar, a cantora, lá na nota de 50 reais. Assim, acho super legal a cultura pop, a cultura drag. Minha tia é super antenada, assim, nessas coisas. Mas eu acho demais a cara dela estar lá. Eu falei, tia, vou dar uma checada. Acho muito difícil que a Pabllo Vittar esteja lá nas notas de 50 reais, mas eu vou dar uma checada e já te passo as informações. E, de fato, tinha uma reportagem, tentando ser séria, falando dessa nota, falando que ela apresentaria um programa infantil, enfim, trazendo toda essa disformação em cima dela, em cima da população LGBTQI+, que nós sabemos que é altamente atacada no Brasil. Então, eu falei, então, essa fake news, a Pabllo Vittar, ela é uma sátira, ela tem o intuito de brincar, de certa forma, uma brincadeira feia, mas não tem o intuito de difamar diretamente. Só a cédula de 50 reais com a carinha da Pabllo Vittar. Outro vídeo que estava rolando, esse é um vídeo verdadeiro, do Brasso Varela, falando no início da pandemia, em janeiro, falando que nós temos que ter calma. É um momento que a gente tem que ter calma, que a gente não pode trocar os pés pelas mãos, que nós temos que ter cautela. E estava no Facebook, vi o meu tio compartilhando, sempre casos de fake news na família. Falei assim, peraí, vamos ver o que é esse Drauzio Varela falando aqui. Gosto muito, as palestras são incríveis, ele sabe muito. E fui ver o vídeo, já ia compartilhando, mas eu falei, não, pera, deixa eu ver o vídeo aqui, vamos ver o que ele tem para falar. E depois eu fui ler o que o meu tio escreveu. Aí eu falei, eu vi o vídeo, ele falando isso, mas o meu tio compartilhou isso há pouco tempo. E falando assim, gente, vocês estão vendo? O Drauzio Varela está falando para a gente ter calma, que a gente pode ir para a rua, que tudo pode se manter normalmente. Mas, né, a gente sabe que não é isso. Então, ele pegou uma notícia que é verdadeira, uma entrevista que é verdadeira, e colocou fora de contexto, colocou em outra situação. E recebi hoje a notícia que esse meu tio está com sintomas do coronavírus. Então, a gente já vê um impacto direto de como uma fake news, de como a gente achar alguma coisa, de a gente inventar, né, essa coisa, pode nos afetar. E agora, aquela fake news que a gente vê que tem o intuito de difamar alguém, um conteúdo impostor, é um tweet do João Iris falando, nós brasileiros temos que aceitar a tradição dos muçulmanos de se casarem com meninas menores de 10 anos. Não é pedofilia, é cultura islâmica. Enquanto, na verdade, esse tweet não existiu. Então, o intuito dessa fake news foi difamar o João Iris. Então, a gente também tem esse tipo de fake news, e esse tipo de fake news que a gente tem que ter uma super preocupação. Porque uma pessoa que não está antenada no Twitter vê essa publicação, vê a foto do João Iris, vê o arroba dele lá e fala, não, ele falou que não é pedofilia, é cultura islâmica, então temos que aceitar, quando, na verdade, não é nada disso. E agora, trazendo um pouco mais para a ciência, essa fake news é de 2015, é uma fake news que fala de um caso que um homem morreu por choque anafelático ao ingerir um tomate transgênico. Então, o tomate, ele tinha gene de peixe inserido no DNA dele, e esse espanhol, a fake news lá de Madrid, ao ingerir esse tomate, ele teve choque anafelático e morreu. Então, a fake news, ela trazia a foto da pessoa falecida, trazia uma foto do hospital, tem toda essa sofisticação que eu acho que as fake news hoje têm aparecido. Então, a gente tem uma falta de conhecimento da população, junto com essa sofisticação dessas fake news, seja por um conteúdo rebuscado, por uma imagem, isso acaba colaborando com o que as pessoas acreditem e acabem compartilhando essa fake news. E agora eu queria perguntar para a Suzana, ouvir a Suzana, como que acontece essa era da desinformação? Porque a gente cristã em fake news, a gente vê as pessoas compartilharem, de certa forma é uma desinformação, mas a gente está tão informada, a gente tem tantas ferramentas nos cercanos, a gente tem o Twitter, dá para jogar no Google, a gente pode pesquisar. Então, como isso se dá, Suzana? Então, Marcos, acabou de chegar para mim aqui também uma pergunta já da nossa plateia. obrigada, gente, a gente interage, já deu o like se vocês estiverem gostando, não esqueçam disso. Mas também, se tiver criticando, pode, se tiver alguma crítica, pode colocar lá, que a gente tenta corrigir. Então, tem uma pergunta aqui sobre as plataformas mais recomendadas para se investigar, a gente vai falar nisso no final, tá? Quem fez essa pergunta, pode ficar tranquilo, que ela está na nossa apresentação. Então, isso que o Marcos está perguntando, a gente está vivendo uma era da desinformação. No final de fevereiro, sai uma matéria muito legal no Eu e do Valor, sobre a idade da desinformação. Se vocês pararem para pensar, a gente nunca teve tanta ferramenta de busca de conteúdo, de pesquisa, como a gente tem agora. vocês, que eu imagino que a maioria do nosso público deve estar na faixa dos 20 anos, vocês já nasceram com o Google, gente, vocês já nasceram clicando e pesquisando. A minha geração tinha que ir para a biblioteca, calhar maços. Quando eu comecei, foquinha no Globo Ciência, foco, aquele jornalista iniciante, eu pedia pesquisas no centro de documentação da TV Globo, vinham calhar maços, assim, para eu ler e pesquisar, enfim. De uma certa forma, a vida facilitou. Mas se vocês acham que fake news é um advento só da internet, eu tenho que dizer para vocês que isso acontece há muito tempo. Um episódio da história mundial que é marcado por fake news é o início da Segunda Guerra Mundial, quando o Goebbels, que era o ministro responsável pela comunicação e propaganda do governo do Hitler, ele, muito estrategista, ele plantou uma fake news para dizer que os poloneses estavam invadindo uma rádio alemã e isso foi o estopim para o início da guerra. O que acontece hoje? A gente tem um meio de disseminação de conteúdo muito rápido, muito instantâneo no mundo globalizado. E isso faz, e temos ferramentas de inteligência artificial que faz, muitos de vocês já viram um vídeo que tem a cara de uma pessoa, a expressão de uma pessoa, é o discurso daquela pessoa, mas o conteúdo que ela está falando não corresponde ao discurso original dessa pessoa. isso você faz com um recurso de inteligência artificial e isso é muito perigoso, porque se você não tiver um repertório, um conteúdo para pesquisar e olhar, não, será que essa pessoa falou isso mesmo pelo histórico dela? Ela não tem condições, será que ela tem essa capacidade de pensar dessa forma? Se você não tiver esse histórico, você vai acreditar nesse vídeo porque ele é bem real. Então, nessa matéria do valor, que é bem interessante, era citado esse estudo que também, todo esse material que a gente está apresentando aqui está com os professores e vocês vão encontrar nas redes sociais dos laboratórios, tá? Então, esse estudo, a luta contra a desinformação é muito legal e ele mostra, inclusive, iniciativas nos Estados Unidos de laboratórios de comunicação, esse estudo foi publicado é um departamento de Harvard e ele mostra a luta desses laboratórios de mostrar como a notícia é construída. Gente, eu comecei minha carreira na década de 90, naquela época eu jamais imaginaria que eu chegasse a um ponto da minha carreira tendo que mostrar para as pessoas como o jornalismo é feito. E eu separei essa aspa exatamente desse professor que conduz o News CoLab que fala, que ajuda a mídia a ser mais transparente porque ele fala disso, eu disse assim, nós repórteres de jornalistas é tão senso comum para a gente lidar com a notícia e checar e ouvir várias fontes, isso está tão no nosso DNA que a gente não imagina que isso precisa ser dito para as pessoas, para as pessoas acreditarem e conhecerem o que é o jornalismo e por que o jornalista tem condições de combater uma fake news. Então, eu achei muito interessante essa tela porque ela mostra exatamente isso, de que todo mundo e a ciência também de uma certa forma tem essa luta e o Marcos também vai falar um pouquinho mais adiante de que a gente precisa deixar o senso comum muito ciente de como é feito o nosso trabalho. Vocês que são jornalistas que estão começando agora tenham em mente que o óbvio não existe porque se eu disser para você eu vou te cortar o meio esse é o meio na vertical ou na horizontal? você não sabe. Então, uma coisa que eu aprendi ao longo da profissão é que não existe o óbvio e quem está atrás ou seja o leitor ou o telespectador ele precisa da informação mais decodificada possível para não ter erro. Marcos, faça para mim, por favor, a próxima tela. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade como jornalistas muito grande. Eu separei essa tela aqui para vocês. olha, estão chegando aqui várias perguntas eu juro para vocês que eu vou responder eu vou tentar responder todas elas, tá? Deixa eu só terminar aqui o meu quadrado para o Marcos entrar no dele e depois a gente faz uma triagem. Mas eu separei essa tela esse artigo Fake News or Weak Science foi um dos artigos que eu usei na minha dissertação de mestrado que fala sobre correção da literatura científica e o impacto na mídia. E eu achei muito legal porque ele faz uma análise em 200 websites do termo vacina e autismo. Muitos de vocês devem ter ouvido amplamente esse movimento da antivacina. Gente, isso é uma praga é uma praga na ciência é uma praga na sociedade. o Brasil era um dos países onde o sarampo o sarampo para mim era uma doença de criança que a gente era inofensivo até porque todo mundo tomou vacina estava erradicado e o Brasil saiu do rol de países onde essa doença era considerada erradicada ou seja o sarampo é uma epidemia real no Brasil e em vários países do mundo inclusive na Europa porque as pessoas deixaram de se vacinar e onde isso nasceu? Esse artigo cita um outro artigo que é esse que está aqui embaixo do Wakefield que foi lançado em 1998 na revista The Lancet a The Lancet só é uma das bíblias da comunicação científica um dos periódicos mais referenciados de maior impacto na área de medicina e biologia e aí nesse artigo havia uma possível ligação entre a vacina atripsiviral que é a vacina que combate o sarampo com o autismo só que não tinha evidência científica então a gente também tem que ter muito cuidado ah mas eu vi um artigo na Nature tem que a gente tem que ver quem é o cientista o látis o currículo látis dele se tem algum par alguma instituição de pesquisa que está confrontando aquele método isso e foi isso que aconteceu com o artigo do Wakefield não havia evidência científica nenhuma então quando o artigo não tem evidência científica mesmo que ele seja publicado numa revista de alto impacto ele está passível de ser retirado invalidado que é o termo em inglês chamado retract que a nossa tradução seria retratado mas não é bem isso é um artigo invalidado ou seja ele deixa de ter validade para a ciência e o Wakefield foi penalizado por isso ele perdeu o direito de exercer medicina no Reino Unido mas o que aconteceu o Wakefield foi para os Estados Unidos e quando ele foi para os Estados Unidos ele começou o movimento de antivacina porque também existe toda uma investigação de que ele tem um conflito de interesse com a indústria farmacêutica que isso é uma outra questão muito importante quando se fala de ciência então existem várias situações que quando a gente publica uma notícia não dá para a gente baixar e fazer uma tradução a gente tem que checar no mínimo algumas fontes como o Curriculates o que que o que que aquele artigo agora com internet esse artigo tem um um print e as pessoas comentam sobre esse artigo na própria no próprio nas próprias redes sociais todas essas revistas de grande impacto elas têm redes sociais então é muito importante fazer esse cheque isso e aí o Marcos já se antecipou e aí eu trouxe para vocês também um outro documento muito recente muito interessante publicado aqui no Brasil no dia 23 de abril que é um manifesto da ciência contra o uso de material científico para político partidário e aí são esse manifesto também vocês vão ter acesso a ele na íntegra que já está com os professores ele fala exatamente do comprometimento de quem faz divulgação científica em estar aliado a ciência a ciência ela não está a serviço de manipulações políticas a ciência está a serviço da saúde e do bem-estar da humanidade então esse manifesto coloca várias questões que quem se debruça pela comunicação científica quem se dedica a isso precisa levar em conta uma divulgação científica de forma responsável ou seja você não pode achar isso você tem que provar isso você tem que mostrar fontes que provam isso a importância das publicações científicas você divulgar material que foi referenciado que foi referendado em revistas de impacto mas não só isso o Miguel Nicoleles que é um neurocientista que eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar semana passada ele deu uma entrevista no jornal das 10 da Globo News da parte da manhã e ele falou uma coisa muito interessante não basta publicar numa revista de alto impacto a evidência tem que estar clara para os pares dos cientistas ou seja a comunidade científica tem que replicar aquele método aquele método tem que ser passível de ser realizado em outras camadas em outras sociedades se ele for válido só por um grupo muito pequeno provavelmente o impacto científico dele está invalidado mas isso o Marcos pode falar melhor do que eu uma ferramenta muito interessante para a gente que é jornalista para conhecer um cientista é o currículo Lattes é a plataforma Lattes que todas as pessoas que tem mestrado e doutorado no país estão lá então se você ah o cientista fala que ele é PHD que ele tem doutorado você pode pesquisar no Lattes é super fácil é aberta para todo mundo conhecer o processo de pesquisa e suas fases gente a ciência não se faz da noite para o dia para chegar numa vacina é muito importante você ter uma pesquisa básica que demora anos que é a linha onde o Marcos trabalha e atua e ele pode explicar melhor para vocês o que é pesquisa básica conflito de interesse muitas vezes um artigo científico ele pode ser encomendado por uma indústria farmacêutica por alguém que tem interesse em lançar um produto então isso tem que ficar claro no artigo e os artigos de melhor qualidade indicam se os autores tem conflito de interesse ou não e nesse manifesto também tem uma questão muito interessante quer dizer eu peguei só alguns pontos tá gente manifesta muito legal tem quatro páginas é um documento super simples de ler mas ele fala também dos limites entre o direito individual e o crime contra a saúde pública ou seja você precisa conhecer a ciência para falar da ciência e por isso é tão importante a ciência se aproximar da sociedade e usar a mídia para isso Marcos como é que você acha que o cientista hoje pode se aproximar mais da sociedade Suzana muito legal o que você falou esse manifesto é incrível porque a gente sabe que ciência não deveria ser baseada em política a política deveria ser algo que desse impulso para a ciência e o que a gente vê no Brasil hoje em dia é exatamente o contrário a gente tem um desmonte da ciência a gente tem uma desvalorização do cientista na verdade a gente não tem nem a profissão cientista registrada então é muito complicado então como cientista eu sei que eu tenho que ter a minha parte técnica desenvolvida qual é a parte técnica eu trabalho em bancada de biologia molecular então tem que saber fazer uma PCR que ficou conhecida agora com o coronavírus eu tenho que saber o que eu estou fazendo eu tenho que ver o meu método científico eu tenho que ver cada parte dele eu tenho que chegar a conclusões eu tenho que expor para a sociedade essas minhas confusões e eu gosto muito dessa desse nome cientista multidimensional que na verdade ele vem lá da didática é um termo dado por Vera Maria Candor ao professor na verdade o professor além de toda a técnica ele é inserido numa dimensão sociopolítica e ele também tem que ter uma aproximação humana e eu acho incrível que a gente possa usar essa engrenagem na verdade a gente não pode ser reducionista a gente tem que ver uma relação articulada dessas coisas então além do saber científico de saber fazer uma pipetagem trabalhar no laboratório ou trabalhar no campo que seja eu sou inserido num contexto sociopolítico então quando esse contexto sociopolítico eu posso dizer de certa forma é anti-intelectual propaga fake news doenças evitáveis como a Suzana falou voltam a terra ser redonda e posta em xeque a gente tem que ver isso a gente tem que rever como essa ciência e tecnologia estão sendo abraçadas nesse contexto sociopolítico e também a gente tem a dimensão humana que eu acho que é muito importante que é uma é uma dimensão subjetiva uma dimensão do outro de eu olhar para o outro e saber se ele entende o que eu estou falando se a minha linguagem não é muito acadêmica de eu me preocupar que aquele produto é para a sociedade então assim eu tenho que ter alcance em toda a sociedade eu tenho que todos entendam o que eu esteja falando então eu gosto muito desse termo cientista multidimensional mas ele é muito complexo porque como que eu que estou sendo desvalorizado a minha profissão que não é uma profissão tá porque quem faz ciência no Brasil é estudante estudante de mestrado estudante de doutorado pós-doc fazendo um concurso para virar professor e fazer pesquisa dentro da faculdade mas eu não tenho um cientista uma profissão cientista registrada então como eu estou sendo desvalorizado eu que não estou tendo verba para pagar minhas pesquisas eu que não estou tendo esse retorno do governo como que eu vou desenvolver a minha dimensão técnica e como que eu vou chegar no outro se em mim falta muita coisa no meu mestrado a minha pesquisa envolvia genes associados a obesidade então envolveu obesidade nutrição genética a nossa orientadora eu fiz mestrado com a Gabriela ela que custou praticamente todo o nosso nosso estudo e no final quando a gente estava para defender um pouco antes ela falou gente a gente está sem dinheiro agora a gente não recebeu a verba que a gente ia receber a gente precisa comprar reagente depois do sequenciamento do genoma humano as coisas ficaram muito mais baratas mas ainda são muito caras trabalhar com genética muito caro então o que a gente pode fazer o que vocês acham ela trouxe isso para a gente aí a Gabriela falou assim olha Marcos a minha mãe ela faz doce o que você acha da gente pedir para ela fazer uma preço de custo e a gente tentar tirar um lucro com isso para ajudar a professora e ela estava assim desolada a gente também estava bem chateado enfim a mãe da Gabriela a Andréia topou ela fez os doces fez os bolos a gente vendeu na faculdade teve uma mobilização bem legal a gente ia vendendo na rua no litro escondido porque assim foi a nossa forma da gente conseguir engariar um dinheiro para comprar os reagentes e finalizar a nossa pesquisa a gente conseguiu juntar o dinheiro no final de dezembro eu defendi agora em março no final de dezembro o ar-condicionado do laboratório quebrou até agora não foi consertado ou seja é uma uma luta institucional muito grande que a gente tem que fazer para fazer ciência a gente teve muito corte nos últimos tempos eu era eu era representante dissente no programa e todas as bolsas foram cortadas então isso é só um reflexo desse plantio intelectualismo que a gente tem no poder então continuando como é que faz essa essa relação da ciência com mídia Suzana como é que você traz como é que você vê dentro do jornalismo a ciência e mídia então eu olha Marcos a gente está recebendo várias perguntas eu quero agradecer todo mundo pelo engajamento obrigada gente que bom que vocês estão perguntando sinal de que vocês estão gostando do conteúdo então essa relação isso que o Marcos falou tem várias perguntas legais aqui que a gente vai fazer um bloco no final porque se eu começar a responder a gente sai um pouquinho do conteúdo que a gente quer mostrar para vocês e as perguntas são muito legais mesmo muito interessantes mas assim só para fechar esse raciocínio que o Marcos estava falando o cientista durante algum tempo assim lá atrás final do século XIX início do século XX ele tinha uma dificuldade muito grande de se abrir para se comunicar com a sociedade ele estava muito preocupado nas questões dele que eram super pertinentes mas a gente tinha ainda assim pouca divulgação científica no sentido da mídia da grande mídia e lá atrás se você pegar os estudos você vai ter um modelo triangular de que o cientista precisava de alguém que traduzisse o conteúdo dele para a sociedade e esse tradutor era a imprensa mas por outro lado o cientista achava que a imprensa deturpava o que ele falava então ele se fechava e aí ficava uma coisa em circo e aí o que se caminhou durante esses anos e qual foi o grande aprendizado tanto da ciência quanto da mídia que um precisava dar um match um precisava ir para um Tinder de relacionamento e eles se conhecerem precisavam dar match que eles não estavam dando e aí esse match acontece como? quando o jornalista entra em um laboratório e vê todo esse perrengue que o Marcos está falando porque o laboratório gente o cientista ele não vive no mundo de glamour e isso pode acontecer num laboratório mega ultra uber com grana mas não num país como o Brasil entendeu? a ciência no Brasil ela é feita de sangue suor e lágrimas e muitas vezes e eu e eu falo um pouquinho porque assim o meu mestrado foi no centro de ciência de saúde da UFRJ no Instituto Leopoldo de Meis e você abre a porta de um laboratório e é o tempo inteiro o dono do laboratório se equilibrando ali exatamente para comprar reagente aí o ar-condicionado quebra literalmente literalmente com suor literalmente com suor porque assim o que a gente passou em dezembro e reagente de biologia molecular não pode ficar muito tempo no calor agora você imagina eu sou muito então eu em cima de uma bancada suando né fazendo rápido para não degradar o material então é realmente muito complicado a Gabriela inclusive não seguiu para o doutorado que ela falou Marcos desculpa de cortar Marcos não tem condição de continuar é meu sonho ser geneticista desde criança o sonho é isso mas eu não tenho como não tenho psicológico para continuar e uma coisa que eu sei que é desvalorizada que eu não tenho condições de ir lá para fora agora para continuar então acaba com sonhos também então a gente está falando de sonhos de pessoas então o que aconteceu com o jornalismo ele se aproximou dessa vida real da ciência entendeu é vida real gente o cientista tira dinheiro do bolso dele para trabalhar né e muitas vezes aí você fala mas ele não comunica isso porque ele não tem o dom às vezes de comunicar e às vezes ele percebe que ele precisa fazer isso alguns cientistas até tem isso como Steve Hams que é um super pesquisador ele teve a frente das pesquisas do mini cérebro da época da Zika bem recente isso ele do Instituto Dor e o Steve Hams ele tem aquela a faculdade da comunicação ele é um ótimo comunicador mas eu fiz uma matéria com ele no Instituto Dor de divulgação científica que ele falava para a gente eu também sofro crítica dos meus pares porque meus pares acham que eu não posso traduzir o que eu faço no laboratório que é desprestigiar a ciência quando eu falo para uma trip quando eu vou no Bial quando eu falo para o Extra ele falou assim eu quero falar para o Extra eu acho que o cientista tem que falar para a dona de casa ele tem que falar para a pessoa que acorda cinco da manhã e pega um trem porque se essa pessoa sabe o que é ciência ela consegue valorizar a ciência e é esse o trabalho da mídia a gente precisa mostrar a ciência como ela é nem endeusando que foi o que aconteceu logo no início da comunicação científica tudo que a ciência fazia era maravilhosa enfim mas colocando ela real mostrando quem é o cientista como foi feita aquela pesquisa aquela pesquisa tem crítica quais são as críticas aquele cientista está ligado a algum outro instituto que tem um interesse na publicação daquela pesquisa como a gente faz no jornalismo econômico no jornalismo esportivo no jornalismo político não é não é demonizar e nem endeusar é colocar a vida real então essa matéria do boletim da Faperge saiu tem umas três semanas eu acho e eu trouxe aqui para vocês porque ela me deixa muito feliz porque os cientistas comemorando a exposição no meio de comunicação nunca a ciência ocupou tanto espaço porque a ciência perdeu muito espaço principalmente depois que os jornais tiveram uma queda de receita com o advento das mídias sociais as editorias que cobriam ciência elas se encolheram ficaram muito pequenas então você começou as grandes matérias de ciência elas perderam um pouco o espaço e é nessa época de pandemia que a gente vê como valorizar a ciência e como mostrar a ciência para o público é importante até para você combater uma fake news uma das perguntas aqui Marcos pergunta para a gente como é que a gente sabe diferenciar o médico no meio de uma de uma pandemia onde tantas fake news vem com fulano falando que é médico bom isso aconteceu comigo essa semana uma pessoa que eu conheço super bem articulada me mandou um áudio de quatro minutos para eu ouvir que aquele médico estava dando uma informação muito importante para começar o cara não se apresentava o CRM se ele é médico áudio em tempos de pandemia eu só ouço se o cara me disser o CRM dele e o currículo látis dele a partir dali eu posso dar credibilidade dependendo do que tiver no conteúdo do látis dele ou quem é aquele médico ele trabalha com saúde pública ele entende de SUS ele entende de epidemiologia ele é infectologista então eu acho que quando a gente recebe uns áudios a gente tem que entender quem é a pessoa que está falando porque eu posso gravar um áudio para vocês de fake news espalhito gente qualquer pessoa pode gravar você lê meia dúzia de coisas na internet e você fala ali um conceito de epidemiologia ou infectologia mas quem é você então eu acho que a gente tem que comemorar sim essa questão da ciência ganhar espaço mas vocês principalmente quem quer seguir no jornalismo científico tem um trabalho primordial de mostrar o cientista como ele é aproximar o cientista tirar ele do pedestal e botar em gente como ele é porque quando ele é gente como ele é a dona de casa o pedreiro o vendedor o dono da vendinha todo mundo começa a acreditar no trabalho dele e é esse a nossa grande missão como comunicador mostrar para as pessoas como é o trabalho do cientista e aí Marcos a gente tem esse trabalho árduo e aí você como ciência a gente tem várias perguntas eu estou adorando vocês estão bombando nas perguntas a gente vai tentar responder todas mas as pessoas querem saber em tempos de pandemia como é que a gente diferencia uma fake news que fontes a gente pode pegar para tentar ver se aquela notícia é falsa ou não é muito complicado porque a gente recebe quando a gente tem uma aproximação com a pessoa seja familiar seja amigo a minha mãe já virou para mim e falou assim Marcos mas foi a fulana que me mandou ela é estudada ela sabe eu falei tá mãe mas vamos vamos procurar vamos tentar chegar à fonte original a gente tem um aplicativo muito legal que foi feito por uma equipe lá da Fio Cruz uma doutoranda chamada Eu Fiscalizo e esse aplicativo a usabilidade dele é muito tranquila muito fácil de usar já baixei e eles fizeram um recorte do dia 17 do 3 a 10 do 4 e o que eles viram eles viram que todas pegaram essas fake news e viram que a maioria estava ali no WhatsApp então a maioria está nesse nesse áudio que mandam que compartilha para toda a lista de transmissão está naquele texto trazendo dizendo que o ischicumel mata coronavírus dizendo que beber água quente é ótimo para garganta porque também vai matar o vírus e é dentro dessa dessas fake news a maioria do WhatsApp também estava botando a Fio Cruz como fonte então eu acho que faz um pouco também um pouco esse link com o médico então está falando assim é da Fio Cruz mas está aqui está dizendo que é da Fio Cruz então como que a gente vai fazer essa distinção do que é fake news e do que não é antes da gente chegar nesse ponto tem esse site da saúde.gov.br que traz algumas fake news dizendo se é verdade ou falso eu achei muito legal eu tive que pegar metrô hoje e eu vi que no metrô tem nos painéis do metrô estão trazendo algumas fake news do coronavírus que é verdade que não é e eu vou passar um vídeo agora a gente vai passar um vídeo para vocês para vocês darem uma olhadinha é Armando Nações da Produção por favor você coloca o vídeo por favor o que você está fazendo Vitória? eu estou comprando água tônica que tem quinino quinino é a base da clorofina e isso daqui você pode comprar tanto no supermercado como eu estou fazendo como na conveniência do barulho da esquerda isso a Globo não te conta então gente esse vídeo é surreal além da cloroquina da fake news da cloroquina para quem não sabe uma substância um remédio para tratamento de malária crônica foi colocado por alguns membros até do governo e compartilhado como eficiente para o combate do coronavírus não tem nenhum método científico dizendo isso não tem nenhum estudo trazendo essa eficácia e além da cloroquina ainda foi posta por essa vitória ela é dita ambientalista estudiosa política também e além da cloroquina então foi trazido essa questão do quinino na água tônica como eu disse tem uma família muito envolvida com fake news é isso todo mundo já ainda mais envolvendo o coronavírus falando Marcos então vamos fazer estoque de água tônica porque agora o coronavírus vai ser combatido totalmente e eu falei não vamos com calma tem uma concentração muito baixa e não tem a ver também uma coisa com a outra vi muito link muito compartilhamento no instagram falando de dieta para o combate fake news o chá que combate a fake news o uixi com mel isso do uixi com mel eu achei como assim ainda tem o álcool eu boto o mel ainda então eu achei muito legal esse post que fala não existe alimento que faça isso para de ler listas bobas higienize as mãos fique em casa se puder que cuide da saúde mental e defenda o SUS então seria outra palestra também mas o SUS que é tão sucateado e que a gente não tem noção às vezes da amplitude dele de como nós somos como a gente é orgulhoso em ter um SUS apesar de fraco mas que ele está lá e também muita gente falando até no meio da política também falando assim olha não mas qual o problema da gente reabrir as escolas nas escolas a gente só tem criança a taxa de letalidade nas crianças é muito baixa mas não sei essa falta de intelectualismo que fala que é contra as mudanças climáticas que fala que a terra é plana e por aí vai que é antivacina também não consegue pegar esse link de que a criança que vai ter o vírus pode levar para casa se a criança tem um avô se a criança tem às vezes nas famílias elitizadas tem uma funcionária que trabalha naquela casa então aí tem esse meme também que eu achei bem legal que é eu sou saudável e o Batman você vai matar o Alfred não adianta você ser jovem e saudável então são essas coisas que o mundo digital que muitos Instagrams estão trazendo também que é você lidar com você usar memes para você falar cara vamos pensar um pouco vamos conversar senta aqui comigo vamos trocar uma ideia eu acho que a gente tem que ter nessa época quando alguém traz uma fake news para a gente e a gente fala assim vamos conversar vamos tomar agora não dá para tomar uma cerveja no bar trocar uma ideia mas vamos ver como a gente pode tratar isso como a gente pode diminuir esse compartilhamento de fake news e eu li um estudo inclusive hoje de um psiquiatra que ele fala que a sensação da pessoa quando ela compartilha uma fake news é de prazer chega a ter liberação de um plano de prazer então a pessoa tem aquela informação então ela quer compartilhar ela quer mandar para todo mundo e aquele compartilhamento traz uma sensação de alívio de recompensa de prazer então a gente tem que ter muito cuidado também em relação a isso e outra coisa é que tem um amigo meu que falou assim Marcos então vamos resolver uma coisa tem a fake news eu vou compartilhar eu vou compartilhar para mostrar para todo mundo que é fake news mas isso também acaba aumentando a visibilidade daquela notícia daquela falácia e repercute pela internet que é um mundo gigante e como é que a fake news e o prejuízo a ciência Suzana como é que pode impactar diretamente a gente já trouxe alguns exemplos mas eu queria que você possa um pouco mais sobre esse impacto a ciência antes de falar um pouquinho sobre isso a gente está com várias perguntas aqui a gente vai tentar responder todas porque são todas muito legais mas tem uma aqui especificamente a gente já tentou responder algumas coisas a gente dá uma listinha de alguns sites algumas ferramentas o Marcos já adiantou algumas ferramentas eu também falei do currículo Lattes mas assim tem uma pergunta aqui muito interessante que é deixa eu ver eu perdi aqui quem fez deixa eu ver aqui ela estava direcionada para o Marcos mas eu vou dar meu depoimento pessoal tá eu não sei quem fez mas tá assim como que as pessoas mais velhas compreendem as fake news nos tempos de hoje gente isso é uma ótima pergunta porque eu tenho um laboratório com a minha mãe minha mãe é aquela aquela senhorinha do Itaú sabe do 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 aprendeu a usar o Whatsapp o Facebook aí ela é professora de origami aí ela compartilha os origamis dela no Facebook usa o Pinterest mas ela chegou para mim no outro dia falando assim sobre um episódio recente de uma manifestação do presidente nas ruas e o exército falando assim não porque tinha uma foto na vila militar eu falei mãe tinha uma foto na vila militar parou quem mandou essa foto de quando era essa foto como é que ela chegou aí ela eu falei não não é possível que você aqui fale para mim de fake news né é como se eu fizesse um origami e fizesse um amassagami que você não ia gostar então gente é muito difícil porque a maioria como o Marcos pegando um gancho no que o Marcos falou dessa recompensa em tempos de redes sociais todo mundo quer ter o seu minuto de repórter então qual é o momento ápice da carreira do repórter o furo gente quem dá a notícia primeiro então essa recompensa funciona assim olha eu mandei essa notícia primeiro no grupo da família eu sou a pessoa mais antenada do grupo da família só que quando você faz isso você não checa as pessoas não abrem o link paguem mas as pesquisas que mostram como uma fake news nasce e se decimina elas mostram que as pessoas não abrem a maioria das pessoas não abre o link ela não abre o link não checa datas às vezes a gente está compartilhando matérias de dois três anos atrás como se fosse hoje gente circulou um vídeo recentemente do doutor Jatene que faleceu se eu não me engano há uns quatro anos ou mais enfim doutor Adib Jatene que foi um congressista e ele estava fazendo um discurso no congresso e esse vídeo circulou como se ele fosse de um político atual de hoje falando exatamente preconizando o isolamento vertical que é tudo que a ciência está refurtando hoje eu acabei de ver uma entrevista do diretor do Sírio-Libanês falando que a gente ainda vai chegar ao hospital de São Paulo que é uma das referências de tratamento aqui no país falando que a gente vai chegar num momento muito pior e que o isolamento tem que ser horizontal é isso não adianta abrir a escola se a criança vai chegar em casa e ela vai contaminar a família e mais a criança também não está imune de ter uma complicação o vírus é muito novo ninguém sabe como é que pegando o vírus não é Marcos como é que ele vai reagir no organismo de uma pessoa seja ela nova ou velha entendeu tenha ela complicações ou não então na dúvida a prevenção é sempre o melhor caminho e aí quando você recebe uma fake news ou um link geralmente quando isso está ligado ao sistema límbico né Marcos que a gente estuda em neurociência quando isso está ligado também a uma pessoa que você conhece que você tem relação você geralmente não checa porque se você checar você pode estar magoando aquela pessoa isso é um outro estudo né Marcos isso é uma outra conversa sobre neurociência comportamento enfim mas acontece isso então gente é checar 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 desconfiar 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 ah eu sou a chata de todos os grupos porque quando as pessoas passam pra mim primeiro vem com aquele sujeito indeterminado disseram disseram quem quem disse isso quando disse isso em que contexto ai Suzana não dá pra conversar com você realmente não dá gente que vocês vão me dar informação pela metade pra mim isso não é informação qualificável mas eu também acho que eu construí pontos né que essa o que a gente faz com a vovó o que a gente faz com a tia Zinha na esquina né que para a gente e quer conversar e quer falar alguma coisa e a gente pega essa pessoa disseminando e a gente construir ponte mesmo eu acho que toda conversa a gente tem que chegar no outro tem empatia de entender né eu entendo a minha mãe que enfim tem 60 anos que me manda aquela notícia que então a gente tem que aos poucos é trabalho de formiguinha né Suzana é trabalho de formiguinha e falar na linguagem que eles ouvem né você tem que pegar um exemplo que fale a linguagem deles que esteja na realidade deles né porque se a gente começa a falar da cloroquina da hidroxicloroquina no composto químico eles não vão entender no meio segundo de conversa ele já dispersou então a gente tem sempre que mandar uma mensagem que tem a ver com o campo de atuação daquele interlocutor né a comunicação ela vem do comunicare né do latim que é compartilhar e você só tem compartilhar você só compartilha quando aquela mensagem faz sentido pro teu interlocutor né então é isso que a gente tem que trabalhar é um trabalho muito árduo do cientista que tem que sair dos laboratórios vocês veem o Atila né comunicando o Atila é um dos precursores no país dos blogs científicos gente o Atila foi um dos cientistas que rompeu os muros dos laboratórios e falou não eu vou falar pra sociedade sim eu tenho que ter um blog eu tenho que ter uma rede social eu tenho que explicar pras pessoas o que é ciência e esse movimento tá sendo graças a Deus acompanhado por muitos cientistas porque é só quando a sociedade conhece a ciência que ela defende a ciência e combate isso que a gente tá olha eu semana passada eu recebi uma mensagem pelo LinkedIn de uma menina que fez relações públicas ela era assessora de comunicação ela me mandava material e ela passou a fazer medicina ela tá no quarto ano da Universidade Federal de Uberlândia de medicina e ela me mandou esse projeto que eu falei não gente a gente tem que compartilhar isso isso é o seguinte gente os alunos fizeram um trabalho de campo uma pesquisa clínica com todas as aprovações que os comitês de ética em pesquisa clínica precisam porque né Marcos não é assim né você resolve fazer uma pesquisa né você tem muitas etapas muitas aprovações de comitê de ética até você chegar em campo eles conseguiram todas essas aprovações e foram a campo numa determinada localidade de Uberlândia onde a incidência de leishmaniose tava muito alta leishmaniose é uma Marcos pode falar muito melhor do que eu mas a grosso modo é uma doença que é passada por um protozoário e um dos hospedeiros é o cachorro não é isso Marcos isso exatamente e cachorro todo mundo tem né e ela pode ter complicações gravíssimas quando ela chega a leishmaniose visceral não é isso isso então assim é super importante a gente testar a população combater a leishmaniose né porque no século 21 no Brasil a gente ainda tem nos centros urbanos incidência de leishmaniose pois bem eles fizeram uma pesquisa super ampla fizeram um release exatamente porque tinha uma pessoa que veio da área de comunicação ela sabia da importância de comunicar a pesquisa antes de ir a campo exatamente para dar credibilidade né para os pesquisadores a pesquisa saiu em todas as redes né na na nas redes de TV nos rádios assim foi da Record a Globo não tinha distinção ela ela saiu em todos os lugares e eles começaram a fazer pesquisa Marcos pula só mais um pouquinho dos lados aí quando eles quando eles começaram a fazer pesquisa eles começaram a receber um não dos dos é moradores porque eles tinham que coletar sangue né e eles foram descobrir porque que estava indo tão bem o que que aconteceu eles descobriram que a população estava recebendo essa carta dizendo que os pesquisadores faziam parte de um de um projeto para espalhar HIV na população uma assim uma questão completamente desconectada dava um número da polícia ou seja parece né que é uma coisa que é real e assim o que que aconteceu com isso a pesquisa teve que começar do zero isso é um prejuízo de 5 mil reais para um grupo de 60 cientistas né e fora que é um prejuízo para a população também que pode ter ali um combate a uma doença grave e não consegue ter então assim é muito grave fora a questão das vacinas que eu toquei lá atrás né a gente tem 20 anos aí de movimento antivacina com crianças morrendo de sarampo o que pra mim quando eu era criança era impensável né todos os amiguinhos tinham que usar um catapora cachumba mas ninguém ninguém morria disso né ou então tinha vacina e as pessoas não pegavam enfim as pessoas estão morrendo de sarampo então assim é muito importante a gente ficar atento nessa questão da fake news e a checagem gente a checagem 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 desconfiar 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 sempre mesmo que a fake news que a notícia venha da sua mãe né Marcos é verdade e tem uma coisa que quando causa emoção a gente tem que a reportagem que li hoje falava isso quando causa emoção e você se sente emocionado você fala assim calma deixa eu respirar fundo antes que a emoção suba pra cabeça e vamos vamos conversar vamos procurar tudo que a Suzana tá falando pra ver de onde que vem em qual é a plataforma que tá vamos vamos dar uma olhada gente a gente tem aqui mais umas telinhas né de de como Marcos vai é com você coronavírus é com você então gente a gente trouxe algumas algumas coisas pra gente averiguar as fake news coronavírus e fake news em modo geral então como eu falei tem esse aplicativo eu fiscalizo passo tá na versão beta ainda mas ele é bem tranquilo de usar leve tem o botes.org o aos fatos que são sites que estão comprometidos com pra trazer o que que é fake news o que que não é e eu quero trazer uma recomendação na verdade que é o filme Bacoral eu acho que a maioria de vocês já viu mas se vocês não viram vejam é um filme que fala sobre muita coisa é uma coisa de louco super recomendo e por que que eu tô recomendando o Bacoral pra falar de fake news eu vou dar só um spoilerzinho mas nada que comprometa o filme pra quem não viu mas é quando o político vai lá na cidade de Bacoral falar tudo fazer propaganda trazer dizer que vai melhorar e que todo mundo já sabe que é mentira todo mundo já sabe que é sempre aquela ladrinha que não vai nada acontecer e pelo contrário todo mundo se esconde todo mundo a cidade desaparece você não vê uma mosca nas ruas nas calçadas até o cachorro desaparece e aquele político fica falando 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 ali pro nada falando que ele sabe que as pessoas estão em casa mas ninguém dá atenção pra ele então eu achei isso do filme genial pra além dessa questão das pessoas ignorarem o político todo o valor que isso traz mas também isso pra fake news quando a gente vive uma fake news a gente silencia a gente não compartilha a gente não faz que nem aquele meu amigo que falou assim ah não vamos compartilhar pra mostrar que é fake news não a gente deixa essa fake news de lado então é uma indicação vejo a Bacurau se vai alguma coisa se dá não não pode se ver que a gente tem olha temos várias perguntas eu quero agradecer a vocês a gente fica super feliz que vocês mandem perguntas né porque é bacana esse engajamento então a gente só tem mais uma telinha e vai responder as perguntas isso Mamilos também gente é um podcast ele tem no Spotify mas tem no Youtube também e eu prego a palavra eu prego a palavra de Mamilos além de Bacurau Mamilos também são duas jornalistas e elas trazem temas polêmicos assim como Mamilos das mulheres e esses temas são incríveis elas falam sobre racismo falam sobre fake news trazem alguns temas mais tranquilos como a busca da felicidade e o que eu acho legal de Mamilos é exatamente o que a gente estava conversando eu aprendi com elas nesse podcast essa questão de construir ponte de você olhar para o outro se colocar no lugar do outro de você entender o porquê aquela pessoa está fazendo aquilo e da forma mais tranquila você conseguir trocar com essa pessoa eu acho que com isso quando por exemplo alguém eu ou algum amigo meu cometemos uma ação falamos alguma coisa que seja machista institucionalizada quando o outro chega e fala peraí vamos conversar o que você está falando não aquele tom agressivo sabe de você trazer e falar cara como assim desaparece não você fala calma vamos conversar eu acho que isso agrega muito mais a pessoa fica muito mais aberta a escutar do que você chegar com um monte de faca na mão atacando a pessoa então conversem com as pessoas troquem eu sei que às vezes é difícil eu sei que às vezes a outra pessoa não quer ouvir o que a gente tem para dizer mas eu acho que a gente tem que tentar aos pouquinhos e eu queria trazer um caso Estevam Zilioli que é um professor que ele usa fake news para ensinar ciência e olhar crítica na escola ele então leva fake news para a sala de aula e ele faz essa conversa faz essa troca com as crianças eles analisam as reportagens os memes eles escutam os áudios veem o que é o que eles acham que é como é que a gente pode ver para achar a fonte disso então é um trabalho muito legal e divulgando o colega e por fim é por fim gente é um resumo aqui do que a gente falou abre o link vê se desconfia porque uma fake news às vezes ela tem muito erro de português ela desconecta o fato da data em que aconteceu então olhe isso entendeu dá trabalho dá busca faz um checklist no Google vê quem é aquela pessoa eu já recebi em questões de mudanças climáticas tem muita gente falando também você no Lattes aquele professor não tem produção científica nenhuma na área de clima ele não tem representação nenhuma naquela área que ele está falando então é checar cruzar as fontes buscar a fonte original checar as datas a credibilidade e questionar sempre eu acho que a gente tem que sair com o verbo daqui é duvidar questionar e ser o mais curioso possível exatamente gente eu quero muito agradecer o convite antes da gente não estar finalizando a gente vai começar a responder as perguntas mas eu quero agradecer aqui para vocês o convite da organização dos professores que estão organizando e agradecer também a todos que participaram lá da minha pesquisa a Suzana foi uma das pessoas que ajudou bastante a gente comprou um docinho um tom de mel então quero agradecer porque são pessoas como ela tantas que acreditam na ciência que a gente vai conseguir melhorar o Brasil não vai para frente sem ciência não vai para frente sem tecnologia e a gente tem que ter um plano de governo a gente tem que ter algo que dê valor ao cientista ao pesquisador ao professor ao médico ao jornalista a todos aqueles que estão ali trazendo notícias verdadeiras e uma coisa muito importante o cientista de instituição pública ele não é um arajá gente isso está na transparência vocês podem no portal da transparência ver quanto o cientista ganha e ele tem anos anos de muito gasto os artigos a maioria dos artigos às vezes não são abertos então ele tem que pagar para ler artigo ele tem que pagar para ler revista ele tem que pagar para ir a congresso que não é baratinho é tudo em euro tudo em dólar tem que pagar a estadia nesses lugares todos então ele passa 30, 40 anos e aí as pessoas falam ah, mas ele é um arajá não, ele não é um arajá e outra a gente estava falando do SUS nos Estados Unidos a maioria das pessoas que morreram essas pessoas são negras e são de classe baixa porque nos Estados Unidos não tem saúde pública gente é muito caro então a gente tem que defender os nossos hospitais públicos a gente tem que defender a saúde pública a gente tem que defender a ciência porque para chegar em uma vacina você tem que fazer uma pesquisa de base que demora 20, 30 anos que passa por várias turmas de mestrandos e doutorandos então é muito trabalho gente não é bolinho como eu costumo dizer mas vamos às perguntas bom, a gente já respondeu das ferramentas de checagem a gente falou de como falar com as pessoas mais velhas a Isabela Andrade está fazendo uma pergunta aqui interessante como averiguar uma fake news em grandes veículos de comunicação isso pode ocorrer olha Isabela os grandes veículos de comunicação eles combatem a fake news o que acontece no mundo inteiro na mídia é que a mídia ela tem inclinações filosóficas e partidárias e sociais no mundo nos jornais da Europa nos jornais do mundo globalizado mesmo nos Estados Unidos é muito claro nos Estados Unidos a gente saber quais são os veículos de comunicação que são pró a Casa Branca hoje o Trump e que são mais democráticos o problema é que aqui no Brasil às vezes isso fica meio nebuloso mas assim os grandes eles podem fazer dar um realce para uma notícia mas eles não vão fabricar uma fake news é muito difícil um grande veículo de comunicação ele pode usar outros artifícios trabalhar mais a edição dar mais destaque para uma notícia menos para outra mas a fake news num grande veículo de comunicação é bem mais difícil de ocorrer não vou dizer para você que seja impossível mas muito difícil de ocorrer atualmente quer dizer nada muito difícil de ocorrer ela pode ocorrer você tem sempre o que sai da curva mas de modo geral não Marcos tem uma aqui para você da Júlia Araújo nessa época de pandemia como desviar do que é verídico ou o que não é acho que a gente respondeu um pouco né Marcos eu acho que vem um pouco não acho que vem um pouco nisso que a gente falou mesmo tem que é Júlia né tem que tem que ir atrás você cruzar a fonte eu acho principal a primeira coisa quando eu vejo uma fake news eu vejo eu não tenho twitter então normalmente eu vejo no facebook alguma coisa eu já dou um google vejo para vocês terem noção aquela notícia que eu trouxe aquela fake news que eu trouxe do tomate ainda está online está na comissão pastoral da terra ainda ela existe então se você colocar tomate transgênico morte peixe ela é a primeira a aparecer então ela existe ela está lá mas embaixo já tem um monte de reportagem desmistificando trazendo o que é verdade explicando o que é um transgênico o que é um organismo genético modificado para trazer essa clareza então nessa epidemia nessa pandemia que a gente está de fake news também eu acho que é isso que eu faço é isso que eu tenho utilizado a Júlia eu acho que é da Júlia também porque está na sequência de perguntas da Júlia tem uma pergunta aqui bem legal também que é então na verdade não temos combater as fake news ao passo que os grandes meios de comunicação constroem notícias da forma da forma como lhes convém isso é uma pergunta muito legal é isso que eu falei os grandes veículos de comunicação eles não são totalmente imparciais eu dei aula um tempo na Uva para a graduação e eu falava assim olha, imparcial nem o jornal que você faz do seu condomínio você sempre vai priorizar uma notícia ou outra mas desde que aquilo ali fique claro o que acontece aqui no Brasil é que às vezes é muito difícil você saber a tendência de um jornal quem que ele está apoiando por que ele está apoiando aquilo ali aí como é que você combate isso se informando aí é muita leitura muita leitura de filosofia eu aconselho a vocês a debruçarem sobre os filósofos da escola de Frankfurt Adorno Horkheim Marx Engels leiam essa galera gente essa galera escreveu em 1800 e blaus e os textos são muito atuais muito atuais o Chomsky que está vivo ainda e é um pensador maravilhoso eu acho que a gente tem que grudar nos filósofos grudar nos pensadores porque é assim que a gente forma o nosso espírito crítico e aí você vai ler uma notícia de jornal com outro background com outro conteúdo e vai conseguir ter um discernimento para falar assim ah, peraí isso aqui é até verdade mas eles estão dando muito destaque porque eu acho que o nosso trabalho como comunicador ele está muito aí mas para isso a gente tem que construir um colchãozinho de filosofia e ciências sociais que é muito importante para ensinar a gente a pensar bom, como desmascarar de verdade a fake news acho que é da Tairis Vieiras que a gente respondeu aqui um pouquinho tem uma pergunta para você, Marcos é da Maria Fernanda Novaes como fazer as pessoas acreditarem mais nos médicos se hoje em dia todos se acham médicos e acham que tudo que encontra na internet é verdade é Maria eu acho que envolve um pouco isso que a gente está falando é muito trabalho de formiga é muito você ir atrás eu acho que a conversa o diálogo essa construção de ponte é muito importante então você chegar para a pessoa e falar assim olha, vamos fazer não dá para tomar um café mas vamos fazer uma videochamada vamos conversar você se colocar junto da pessoa não adversária mas junto da pessoa para você junto dela a pessoa vai ter um insight para falar nossa, não é verdade não é por aí e você mostrar que aquela pessoa às vezes não é médica na maioria das vezes não é teve muito caso com corona de até médicos mostrando dizendo a cura do coronavírus fazendo tratamento com alguns anticorpos essa questão da alimentação que a gente trouxe mas aí cabe ao jornalismo científico também essa busca e trazer para a sociedade que aquilo ali é mentira que aquilo ali não é verdade mas é muito complexo mas eu acho que é isso que estou te falando vamos tentar construir pontos vamos tentar chamar fazer uma videochamada vamos colocar a gente e checar e checar as ferramentas que a gente tem à disposição o currículo Látex a plataforma Látex é sensacional entendeu os cientistas com maior credibilidade eles alimentam o Látex periodicamente porque eles precisam alimentar o Látex para ganhar o financiamento da pesquisa para poder serem reconhecidos então se você citou ali um cientista você vai no Látex e ele não atualiza o Látex há uns 5, 6 anos eu acho que aí a credibilidade daquela pessoa pode ficar mais frágil a Isabela Jordão está me perguntando aqui você acha que jornalistas com o respaldo dos veículos nos quais trabalham se aproveitam de técnica a técnica de agendamento eu não entendi o que ela quis dizer para produzir fake news olha Isabela é muito difícil a gente falar genericamente dos veículos o que eu posso falar dos veículos que eu trabalhei eu trabalhei no JB no Globo no Dia no Globo Ciência escrevo hoje para o Valor escrevo eventualmente para o Exame para um site de tecnologia eu tenho total independência no Valor quando eu escrevo uma matéria de tecnologia até de mercado financeiro mesmo para entrevistar as pessoas eles me dão a pauta e eu tenho liberdade para entrevistar quem eu quiser ali e colocar os diversos pontos de vista uma questão legal do jornalista é escutar vários lados uma mesma história tem vários lados então o nosso trabalho é muito diferente de um articulista o articulista coloca ali o ponto de vista dele com a experiência que ele tem o jornalista reproduz o maior número possível de falas para que o leitor tire as suas conclusões então assim eu não sei exatamente o que você quis dizer mas assim existem veículos que atuam em vários sentidos né para o bem e para o mal é muito difícil a gente falar genericamente se eu não estou no dia a dia ali daquela notícia o que eu posso dizer pela minha experiência é que eu já vi sim não mexer na notícia mas mexer na diagramação abre com uma foto maior dá mais destaque põe no alto de página isso pode acontecer entendeu isso pode acontecer mas aí de novo a pessoa que tem um background e aí você olha as cartas do leitor a sessão de cartas do leitor é sensacional e eu adoro e tem uma que foi feita sobre o SUS que depois eu vou passar para os professores também foi dirigida ao Roberto Marinho e aí eu acho muito legal porque a pessoa que escreveu aquilo ali tem muito conteúdo e ela fala da defesa do SUS porque o Roberto Marinho ele acho que foi o Roberto né um dos filhos que teve um implante de fígado recente né passou por um transplante de fígado recente implante não um transplante e desculpe e aí ele fala dessa questão da defesa do SUS que muitas vezes não é defendida na grande mídia né e você também tem veículos sensacionais como o The Intercept eu recomendo todo mundo acompanhar as colunas da Eliane Brum no El País a Eliane Brum é sensacional eu sou super fã dela a Piauí que faz matérias investigativas maravilhosas entendeu então assim você pode escolher o seu elenco de mídia você pode ler tudo também desde que você tenha um olhar crítico o Rodrigo Araújo pergunta assim qual a maior dificuldade que você enxerga no combate a fake news e qual o período da desinformação afeta o seu trabalho no dia a dia eu acho que desinformação afeta a sociedade de um modo geral a começar um movimento antivacina quando você barra uma pesquisa de leishmaniose enfim e várias outras nas questões econômicas e políticas induzindo as pessoas a acreditar em milagres políticos e essas pessoas acabarem fazendo opções que levam ela para um precipício enfim isso está na pauta do dia a dia mas eu acho que a maior dificuldade é o que é combater o emocional é o que o Marcos falou é a gente está muito ligado no emocional nós somos latinos nós somos muito emocionais então a gente compartilha fake news sem sentir e é esse exercício que todo mundo tem que fazer é o dever de casa né de olhar e falar assim qual foi a fake news que eu deixei passar hoje é verdade eu tenho uma pergunta para você como é que você acha que as redes sociais as plataformas elas devem se posicionar perante a fake news você acha que elas tem que ser neutras ou você acha que elas elas tem que nem que a gente ter sido né elas tem um combate você tem na bom as organizações Globo tem uma parte muito recheada e com conteúdo que é em todos os jornais eles falam o que é fato o que é fake os grandes jornais no mundo também tem feito isso eu acho que assim fake news é aquilo que eu falei existe desde lá de trás desde que o mundo é mundo eu acho que desde que os sapiens os homo sapiens começaram a se comunicar melhor com certeza deve ter rolado uma fake news lá atrás na idade da pedra se a gente for olhar uma pendura rupestre daquelas ali alguém da codificação não pode falar que é nada mas eu digo twitter facebook mas as redes sociais elas aumentaram isso de forma muito exponencial né então assim eu acho que é segurar um pouco a ansiedade de ser o furo da família sabe o furo dos amigos e ter um pouco de serenidade fazer aquela coisa da meditação recebi uma notícia faz cinco respirações olha aquela notícia e vê se vale a pena compartilhar né os filósofos falam que assim eu poderia o que eu ganho em dizer isso isso me acrescenta isso vai mudar a minha vida então eu acho que com a fake news ou com a notícia que a gente recebe antes de ter aquele dedinho nervoso de compartilhar parar um pouco e pensar o que aquilo ali acrescenta né é uma notícia que você acredita que tem bases então você compartilha aquilo com propriedade né eu acho que é um pouco assim eu não sei como é que a gente está de tempo a gente tem N perguntas aqui como é que a gente está de tempo a gente ainda tem tempo para responder as perguntas gente estou consultando aqui os universitários da técnica eu acho que ninguém disse que não então vamos vamos continuar Marcos Marcos tem aqui uma da Letícia Paz como fazer com que as pessoas acreditem em fontes confiáveis ao invés de fake news boa pergunta Letícia como é que é desculpa não entendi como fazer com que as pessoas acreditem em fontes confiáveis ao invés de fake news eu acho que como mostrar que aquelas fontes são confiáveis né é cabe um por exemplo quando a gente fala da da Fiocruz aquela situação que eu trouxe para vocês aí você fala assim mas Marcos está ali embaixo que está passando pelo Fiocruz vamos entrar então na página vamos dar uma pesquisada vamos procurar para olhar aquilo ali mas aí quando alguém traz e fala com você olha mas eu não acredito nessa 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 página não acredito nesse mediador nesse jornalista aí a gente tem que aí é outro debate é uma conversa que assim ciência é diferente de opinião então assim você pode ter sua opinião você pode achar qualquer coisa mas quando você por exemplo me vem de uma página que fala que é antivacina que é terrapanista então assim é muito complicado conversar com essas pessoas ainda mais quando elas estão fechadas para conversa então é tentar abrir o diálogo tentar sempre mostrar trazer outras coisas experimentos mas tem também tem aquele eu sei que tem aquele tio que fala assim olha eu sou terrapanista vou morrer terrapanista não se falto bem assim não tem o que fazer ali sabe e falar eu tenho 60 anos eu não vou conversar com você que tem 25 então é complicado mas eu acho quando a pessoa minimamente abre espaço para você você tem que mostrar usar todas as ferramentas para conseguir trazer aquela pessoa para si porque às vezes a pessoa é isso a pessoa está tão ela ouve de tantos lugares ela ouve de uma figura que tem poder que coroquina vai combater coronavírus quem é você na fila do pão Marcos Vinícius com o mestrado para dizer que o o fulano está errado então é complicado é um trabalho árduo mas a gente tem que continuar a gente tem que acreditar é e uma coisa que esse manifesto que eu citei para vocês que está com o material dos professores é muito legal porque ele fala que a gente tem que ter muita parcimônia até para combater uma fake news porque senão a gente cria a gente entra num âmbito né num numa seara que é de ideias e de paixões e que a gente não chega a lugar nenhum então até para a gente mostrar os iluministas gente dê muito valor aos pensadores do iluminismo porque pensa bem eles combateram todo aquele obscurantismo da idade média e começaram a botar luz nas ideias então assim luz nas ideias gente é muito difícil mas é um trabalho de formiguinha aqui Marcos a gente ganhou 10 minutos mas eu acho que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas e aí eu faço aqui um a gente se compromete eu e o Marcos as perguntas que a gente não conseguir responder aqui a gente responde por escrito e manda para os professores tudo bem Marcos para você perfeito fechado com certeza aqui tem uma pergunta para você Marcos da Ana Carolina Vieira do ponto de vista de comunicação bem legal essa pergunta Ana obrigada como aproximar a população da ciência como tirá-las do lugar confortável de apenas repassar o que recebem nas redes e incentivá-las a pesquisar bacana pergunta Ana muito obrigada Oi Ana obrigado pela pergunta essa pergunta é muito legal porque ela abraça é uma coisa que a gente fala também da divulgação científica e a gente fala de criatividade também eu não lembro exatamente qual cidade que foi as pessoas os cientistas os pesquisadores colocaram as suas pesquisas no ônibus uma plaquinha passaram aquele plástico puseram lá no ônibus então a pessoa sentava no ônibus ela lia ali o que estava escrito numa linguagem bem simples e enfim aquilo ali teve uma repercussão bem legal não me engano se foi se foi em Vitória não estou lembrando agora mas eu acho que a gente usar a criatividade a gente usar às vezes algumas situações adversas até para a gente conseguir falar olho a olho a gente não vai fazer a gente não vai se fazer entender para 100% isso a gente a gente tem que abraçar como uma alimentação nossa mas a gente tem que sempre que ir tentando trazer tentando divulgar quando eu e a Gabriel a gente fazia a venda dos doces enfim a gente vendia para conseguir comprar reagente a gente explicava o que a gente estava fazendo a gente falava olha nossa pesquisa funciona assim assim assada a gente está tentando achar isso então era muito legal porque o brilho no olho das pessoas era incrível então a pessoa entendia o que a gente estava fazendo via como era difícil ajudava a gente e entendia falava mas eu quero eu quero ver eu quero depois ver eu quero participar via feira quando tiver alguma coisa aqui na Unirio então eu acho que a aproximação também do ensino básico com a faculdade o ensino médio eu faço eu dou aula no pré-vestibular social comunitário PVCR e eu tento sempre levar a pesquisa para lá a gente a coordenadora faz vários eventos trazendo universitários pedindo para a gente explicar a nossa pesquisa então essa aproximação esse engajamento de tentar fazer isso é o desafio mas é o que faz ser vale a pena no fim das contas e é muito legal também porque você viu várias iniciativas agora também de museus a ciência está muito acessível e tudo muito lúdico eu acho que tinha um desenho acho que tem um desenho da Luna que ela faz várias perguntas para os amiguinhos e aí ela mostra cientificamente como é que as cores já são formadas porque as frutas caem das árvores e aí fala de física é muito legal também quando você tem a ciência aquilo que a gente falou você tem que ser empático para colocar a ciência junto do público que você quer que compreenda aquilo é que o Steve Hans fala tudo bem se eu tiver que falar para a Tripe dar quatro entrevistas uma entrevista com quatro páginas na Tripe eu vou dar entendeu mesmo que eles não reproduzam o termo científico o importante para mim não é isso eu acho que esse pensamento dele como cientista é sensacional o importante é que as pessoas entendam o que eu estou fazendo no laboratório isso é maravilhoso bom o Pedro Costa eu estou recebendo aqui umas mensagens olha Marcos você está fazendo sucesso na rede quero te dizer acertei acertei na escolha do convidado gostei olha o Pedro Costa me pergunta aqui quais são os impactos que as redes sociais podem ter no compartilhamento de fake news eu acho que eu já respondi aqui que elas aumentam exponencialmente e fazem com que a pessoa tenha aquele ímpeto de ser o primeiro a dar o furo que é muito muito perigoso acho que as fake news e as redes sociais elas exigem da gente muito trabalho de meditação sabe de autoconhecimento e fala assim eu não vou compartilhar eu não vou compartilhar eu vou ler e vou checar eu acho que o ensinamento é esse e eu acho que a gente fazer esse trabalho da gente checar a nossa rede social eu fiz isso ano passado desci fui até onde eu pude ir no Facebook e vi gente tinha umas 3 ou 4 fake news e a gente vê que isso pode acontecer com a gente eu acho que a partir do momento que a gente também sai desse lugar de a pessoa errada a pessoa compartilha fake news nossa como assim a gente pensa cara eu posso ter compartilhado eu posso ter feito isso e tudo bem entendeu a gente não se demonizar também sabe sim não se escutar é na partir do momento que você cria essa consciência eu acho que isso é o primeiro passo e também o Twitter e o Facebook estão com umas ações de alguns algoritmos para identificar fake news para o Twitter agora pelo que eu li ele vai começar a marcar e botar aqui aquele conteúdo é duvidoso então aquilo ali já tira um pouco o peso então vai ter uma equipe ele por causa o Facebook também porque eu acho que a ferramenta tem que ter as plataformas tem que ter uma checagem ele não dá para também né já sou sim e também assim compartilhar uma fake news gente somos humanos tá estamos aqui para aprender mostra porque que aquilo ali é fake news compartilha porque olha gente foi uma fake news eu chequei a ferramenta é essa porque aí você começa a dar o exemplo e inspira outras pessoas também a Tamires Vieira me fez uma pergunta aqui se a impossibilidade de dar na notícia pode causar a fake news a gente falou bastante disso aqui antes de eu vir a sua pergunta eu já tinha respondido Tamires sim é o dedinho nervoso então medição concentração e checagem né são as palavras de ordem a Daniela Souza Marcos pergunta para você aqui ao seu ver pelo lado científico esse isolamento social recomendado pela OMS está sendo necessário ou tem muita informação desnecessária nas mídias sociais apoiando as palavras do presidente do presidente eu imagino que seja o presidente do Brasil né ela não especificou o isolamento ela está perguntando o que faz do isolamento né sim você acha que pelo lado científico o isolamento social recomendado pela OMS está sendo necessário ou tem muita informação desnecessária nas mídias apoiando as palavras do presidente que eu imagino que seja o presidente do país né então gente o isolamento é o que tem que acontecer todo mundo falando todo mundo trazendo o dado trazendo como somente o isolamento de quem pode se isolar também de quem tem esse privilégio tem que ser feito e assim é uma coisa que eu estava falando até com meus amigos é ficar em casa não é ficar em casa e praticar exercício outdoor saiu um artigo mostrando da disseminação do vírus em exercício fora de casa então não é ficar em casa e fazer que nem a Pugliese não sei se vocês viram que é uma influência é uma influência fazer uma social com seis amigos dentro de casa então não é esse tipo de isolamento que a gente está falando é o isolamento de se manter em casa o quanto se puder ah Marcos mas eu estou numa crise nervosa preciso tomar um ar aí são outras coisas é outra conversa mas assim tentar se ligar que é o isolamento cientificamente comprovado a gente tem que ouvir a OMS a gente tem que ouvir quem sabe falar a gente não pode estar é... descrédito para aquele cientista e acabar ouvindo quem porventura vem falar para a cidade de casa que tudo bem que todo mundo vai se contaminar mesmo e é vamos fazer isso agora a economia enfim eu acho que vidas importam muito mais muito é e essa questão de entender o que é o isolamento vertical e o que é o isolamento horizontal eu acho que essa questão de quando você deixa todo mundo que foi feito na Nova Zelândia gente o país mais bem sucedido para lidar com o coronavírus foi a Nova Zelândia e por quê? porque a primeira-ministra eu acho que ela é primeira-ministra na Nova Zelândia eu não tenho certeza se é a primeira-ministra eu acho que é a primeira-ministra ela não sei se é presidente ou primeira-ministra eu vou checar gente depois eu falo para vocês ela fez as questões ela foi muito dura nas questões de isolamento ela fez um isolamento horizontal que é esse que fecha tudo e ninguém vai só para a rua essencial logo no início e eu estava vendo uma matéria eu acho que são 20 casos de óbito na Nova Zelândia e ela está falando eu vou fazer a abertura gradual mas se eu tiver que voltar para aquela condição eu vou voltar então é tudo muito novo alguém aqui perguntou se a gente acha que a Letícia Paz pergunta para a gente se a gente acha que a quarentena vai se estender até setembro Letícia minha querida se a gente soubesse disso a gente estava vendo essa pergunta de um ano de reais essa pergunta é muito boa Letícia porque assim é muito novo eu estava vendo uma entrevista do diretor do Emílio Ribas do hospital Emílio Ribas que ele é especializado em efetologia em epidemias de São Paulo e ele estava falando que as incidências do vírus elas tornaram-se públicas e na segunda metade de dezembro a gente está em abril quatro meses para a ciência né Marcos é muito pouco para a gente fazer alguma previsão algum estudo a gente acha assim pelos estudos e nas lives do Atila que são muito legais e que ele usa o estudo do Imperial College de Londres né e que é um estudo muito completo matemático que ele fala da curva e por isso que a gente fala do isolamento vertical isolamento horizontal porque isolamento horizontal achata a curva então as pessoas podem até ter o coronavírus mas vão ter uma rede de saúde para lidar com aquilo então assim é tudo muito difícil olha a gente está recebendo aqui um aviso para fechar para encerrar e a gente só ficou acho que com duas ou três perguntas que a gente responde depois tá gente olha foi um prazer eu agradeço muito aos professores da UVA por dar oportunidade da gente falar sobre esse tema tão importante para a sociedade entendeu e que define exatamente a preservação da vida a gente está no momento de Darwin gente a gente tem que lutar assim pensar para preservar a vida então eu só agradeço e agradeço a audiência de vocês também por vocês terem ficado aqui com a gente obrigado gente obrigado a todos vocês obrigado pelas perguntas obrigado pelos alunos que estão engajados aí na organização os professores a Suzana pelo convite então a gente tem que ter esperança que tudo vai melhorar e disseminar falar conversar a gente não pode deixar a gente não pode ser intolerante eu sei que às vezes é difícil mas a gente tem que criar essa ponte e é isso gente estou muito feliz de ter participado muito obrigado eu também obrigada obrigada mesmo adorei as perguntas vocês são o máximo assim é muito legal quando a gente vê uma turma tão jovem tão antenada num assunto tão importante né Marcos isso mesmo obrigado gente um beijo então tá obrigada boa noite espero encontrar vocês em outras oportunidades tchau 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 gente tchau tchau